Meu nome é Raimundo dos Santos Ferreira, meu espetor-chefe da Guarda Municipal, sou atual corrigido da Guarda Municipal. O senhor está desde o início da formação? Você entrei em que ano? Eu entrei em 86. Alguns meses após a chamada de refutamento da Guarda, eu fui chamado também para o prefeito Lajvaldo Justo. Eu, na realidade, é praticante de arte marciática, isso, desde 85, na sua fundação. O que mudou na vida do Raimundo com a Guarda Municipal? A Guarda Municipal é parte completa da minha vida. Por você mexer com diversas secretarias, educação, saúde, cidadania, a Guarda me fez crescer como homem, como pessoa, como ser humano, principalmente como cidadão. Por ter o contato direto com o público, com o povo. E eu senti o que é ser gente. Então, isso como profissional, como pessoa, só me fez engrandecer na minha vida pessoal. O que que fica com o sentido de vida após essa experiência profissional que eu estou na vida? Respeito, valorização das pessoas e, principalmente, acreditar que podemos fazer um mundo melhor.